Oi gente, voltamos então aqui com a história do design e a gente vai seguir de onde a gente parou, bem linear mesmo. A gente estava ainda no movimento Wides & Crafts e hoje a gente vai falar de um arquiteto e designer desse movimento. E claro que ele foi influenciado pelos nossos três pensadores principais do Wides & Crafts. Você lembra quem são? Se você lembra, comenta aqui embaixo. E quem não lembra, está aqui a playlist para assistir todos os vídeos de novo e recordar. Bom, e como a gente está no Wides & Crafts ainda, a gente vai falar de mais um britânico, Charles Robert Ashby. Então vamos lá para o começo da vida dele. O Charles nasce em 1863 e ele é filho de um businessman, um homem de negócios, que tem uma coisa engraçada, que ele era colecionador de literatura erótica. A mãe dele era alemã, nascida na Alemanha, e ela era judia também. E ela foi bastante ligada com o movimento sufragista ali britânico. Que o movimento sufragista, para quem não sabe assim de forma bem genérica, é tipo um proto-feminismo, que era um movimento a favor do direito de voto feminino. Bom, então o Charles ele vai crescer nesse lar um pouco mais progressista e ele vai estudar em Cambridge. Em Cambridge ele vai estudar na King College e ele vai estudar história ali. E em paralelo ele vai estudar com o arquiteto George Frederick Bodley. Isso aí vai ser de 1883 até 1886. Terminando esses estudos, ele vai se mudar para Londres. O Charles ele chega em Londres então em 1888 e ele vai ser residente da Tony Hall. Essa é uma fundação, uma instituição que ela vai tentar combater a pobreza e aproximar os ricos e os pobres fisicamente. Então tipo, ele vai morar lá nesse lugar como residente e ele vai estar dando mais oportunidade às pessoas. Ele é então residente dessa instituição e ali ele vai começar a idealizar uma espécie de escola e espaço de trabalho que vai buscar os anseios lá do Arts and Craft. Que é reconectar os artesãos com o prazer dessa execução manual e do desenvolvimento do trabalho. E também do aperfeiçoamento das técnicas e por consequência da linguagem dos produtos. Esse empreendimento dele chama Guild and School of Handcraft. Então esse espaço ele vai acontecer ali em Londres né. E ele vai trazer, reunir artesãos e pessoas interessadas e ali nesse espaço eles vão poder trocar técnicas, se aperfeiçoar. Eles vão também poder trocar essas discussões sobre se reconectar com o trabalho manual, com esse prazer de executar as coisas e ao mesmo tempo eles vão avançar no desenvolvimento da linguagem dos produtos. Aqui cada artesão vai desenhar, projetar o próprio produto. Essa espécie de ateliê, escola, ela vai durar até 1902 em Londres e depois ela vai acabar se mudando pro interior. Nesse período o Charles vai iniciar os projetos dele em design. São quatro anos só de duração, mas vão ser quatro anos muito importantes pro Charles desenvolver uma linguagem própria de projeto. Esse espaço ele vai acabar se especializando no trabalho com metal né, com fazer ali uma espécie de serralheria, de joalheria. Então por conta disso a gente vai ver que o trabalho do Charles vai acabar se voltando mais pra essa linguagem do material metal. E também a gente pode dizer que tem um sucesso aqui, porque eles vão chegar a ser 50 artesãos nesse ateliê, produzindo pro mercado. Vamos dar uma olhada então e pensar um pouquinho nessa linguagem aqui que o Charles está desenvolvendo nesse lugar. A gente vai ver que ele vai seguir aqueles preceitos de se aproximar da natureza, sabe? A gente vê aqui que na linguagem dele ele está trazendo um pouco mais de formas mais orgânicas. Ele está trabalhando o metal, testando ele, fazendo alusões a formas que a gente encontra na natureza. E a gente consegue notar aqui também que ele vai se afastar daquela ideia do ornamento pelo ornamento e ele vai transformar essas formas em funções. Lá na frente a gente vai ter aquela máxima de que a forma segue a função. Mas aqui não, aqui a gente tem um pouco dessa referência à natureza, só que as formas elas não estão aqui gratuitamente, elas têm função, elas não são por ornamento. Então a gente vê aqui que ele trabalhou com potes, com vidraçaria, com garrafas, colheres, mas esses utensílios mesmo de uso manual ali da mão. Ele não está trabalhando, por exemplo, com mobiliário, que é um uso mais do corpo. Essa interface dos projetos com o corpo, a gente vai ver que o Charles vai trabalhar mais na arquitetura. O principal projeto arquitetônico dele vai ser essa Woodenhouse, que vai ser uma escola de música militar em algum momento. Além disso, ele faz alguns projetos na Sicília e ele também trabalha bastante prédios em Londres, que era onde ele estava morando, e em Budapeste. E assim como ser os contemporâneos, ele vai ter também um trabalho teórico desenvolvido, que estava na época da imprensa, dessa grande explosão dessa imprensa de massa. Então ele vai também fazer um trabalho teórico para acesso e distribuição, onde ele vai discutir bastante arquitetura. Então ele vai ter uma catalogação de casas de Londres, ele vai fazer uma catalogação de como estavam ali sendo feitos os projetos arquitetônicos de Jerusalém. Ele também vai fazer uma catalogação dos utensílios de prata, principalmente do que ele fazia, né? E mais alguns livros discutindo arquitetura. Como a maioria dos integrantes do Arts & Crafts, ele era um que a gente diria hoje progressista, né? Ele era ali ligado com o William Morris, com o movimento socialista inglês. Desde a criação dele, né? A mãe dele já é ligada com o movimento sufragista. E ele vai ter bastante desse posicionamento político que hoje a gente chamaria de progressista. Além disso, ele teve uma coisa muito importante na vida pessoal, que ele era homossexual. Numa época que isso era ilegal, que era crime. Então ele precisou viver a vida inteira acobertando isso, e isso só foi descoberto depois. Então, para acobertar a homossexualidade, ele acaba casando e tendo quatro filhos. Em 1918, ali já no final da Primeira Guerra Mundial, ele vai ser apontado para ser o conselheiro do mandato inglês da Palestina. Lembrando que a Palestina era uma colônia britânica, né? A gente está falando dessa época do colonialismo forte. Com isso, ele vai mudar para Jerusalém e lá ele vai fazer esse aconselhamento da arquitetura. Ele vai ajudar a definir quais são os prédios históricos que não podem ser alterados, que devem ser tombados. E qual é o tipo de urbanização que deve acontecer ali na cidade. Ele vai dar esses aconselhamentos para manter a memória do local. Ele fica lá em Jerusalém até 1923, depois ele retorna para o Reino Unido, e onde ele vai passar o resto da vida até que em 1942 ele vai falecer. E o legado que ele vai deixar é o desenvolvimento desse trabalho, dessa linguagem que vai aproximar mais as formas orgânicas da produção em série, que daqui a pouco a gente vai chegar do Art Nouveau e aí a gente vai ver que tem bastante semelhança no que o Charles está fazendo aqui e o que o Art Nouveau vai fazer lá na França. Além disso, ele vai deixar aquelas teorias arquitetônicas, principalmente aquela catalogação de casas britânicas, da arquitetura britânica, e um pouco dessa urbanização ali de Jerusalém dessa época. E esse foi o vídeo sobre o Charles Robert Ashby. Me diz aqui o que vocês acharam do trabalho dele. Se vocês gostaram, curte e compartilhe. Se inscreve aqui no canal se não for inscrito. Me segue lá no Instagram para ver quando vai ter mais vídeos e outros temas. E a gente está quase acabando esse primeiro movimento do design, que é o Arts and Crafts. Então, logo a gente se vê por aqui com mais vídeo. Tchau! 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 Tchau!